Gente, eu estou lutando por todas as pessoas, por todas as mulheres, por todas as crianças. Eu acredito que lutar por um futuro melhor nos torna mais fortes, para que possamos construir um algo a mais. E deixar a nossa história sobre o que nós fizemos e a nossa colaboração para um futuro melhor. Quero dizer que nós não iremos desistir de lutar por um Brasil melhor, por um Amazonas melhor e por um Aquari melhor ainda. Que Deus abençoe a nossa trajetória.